Vai começar o jogo aqui na ressacada, está valendo, apita o árbitro, bola em jogo. É um jogo que fecha o ano, fecha a temporada 2011. O Havaí se despede na Série A, o Figueirense ainda na briga por uma das duas vagas que restam na Taça Libertadores da América de 2012. Rebote do Maicon, bola pro Elias. No giro, no drible, chute mascado, voltou o Elias, bateu pro gol, bola passou à direita do goleiro Moreto. E ficou na torcida o goleiro Marcelo Moreto, reveja o lance, cheio de efeito. A bola passou rente à trave direita do goleiro do Havaí, primeiro grande momento do jogo do Figueirense. Cobrança feita, Marcos Paulo no desvio, a bola foi pra fora. Brasileirão 2011, torça aqui. Juninho no fundo, bola pra Júlio César, Elias, o chute pro gol, a bola passou por cima. Mais uma conclusão a gol, jogada do lado esquerdo e a conclusão do Elias você revê. Júlio César tentou o domínio e a bola veio com o Elias. Assócio, Júnior Urso, Robinho, Lincoln tá passando, Júnior Urso, driblou o Juninho, grande jogada, chute pro gol. Bela jogada do Havaí na tabela, Robinho, Júnior Urso. Repetição do lance, deixou o Juninho caído, concluiu pro gol. E ela passou ali. Não é um jogador de conclusão, acabou passando muito perto. Agora, você me perguntou quem tava melhor, eu disse que tava 2x1 de finalizações pro Figueirense. Agora está rigorosamente igual. Aos poucos o Havaí vai se encaixando, se encontrando em campo. Tá autorizado. Igor, chute pro gol, Moreto pegou. Bruno tentou a conclusão, afasta o Bruno do Havaí. Por baixo da barreira. Alano, bela defesa do Moreto. E pegou porque não tentou adivinhar o canto, ficou no dele. Bateu no chão, rasteiro, ele fez a grande defesa. Se dá o passinho pra tentar adivinhar uma cobrança possível do Júlio César, aí tomaria o gol. Belíssima defesa no chão, muito difícil. Lincoln, Robinho, na tabela ali, colheu pra área, não tinha ninguém. Agora sim, cruzamento, Robinho, de frente, jogou o lado. Rebendo, gol, gol, Diogo Orlando é do Havaí. Cruzamento do Lincoln, o volante veio lá de trás, concluiu com a perna esquerda. E o Havaí, no clássico, sai na frente. Rebendo o lance, na cavadinha do Lincoln. Bola passou pelo Robinho. Conclusão perfeita do Diogo Orlando, sem chance para o Wilson. Um para o Havaí, Diogo Orlando, zero Figueirense. Já havia chegado com perigo anteriormente o Junior Urso, agora o Diogo Orlando. Olha o cruzamento do Lincoln, o Robinho, percebe que não vai alcançar a bola. Sobe com o Igor, apenas para tirar o volante do Figueirense. E ela sobra na canhota do Diogo Orlando, que é o volante, não é um jogador de definição. Não foi a perna boa, mas pegou muito bem na bola. Elias, Juninho, é o Eber levando no fundo, driblou, o primeiro, o segundo, bateu para o gol. Golaço! Gol! Gol! Figueirense! Eber! Foi na força, foi na habilidade e foi na felicidade da conclusão no chute a gol. Gol, com menos de um minuto no seguro tempo, esquenta o clássico na ressacada. Ele passou no meio das pernas do primeiro, passou pelo Elton Felipe, concluiu, chute com violência para o gol. Moreto, foi na bola, não achou. Eber, empata o clássico na ressacada, um Havaí e um Figueirense. Pogador que sabe fazer gol, teve poucas oportunidades nesse campeonato brasileiro. E você descreveu com perfeição, Alano. Juntou força e técnica, ganhou na força quando precisou e na hora de finalizar mostrou a técnica. Deu uma pancada alta, ela entrou no ângulo, sem chance para o Moreto e abre o jogo. Coloca o Figueirense no páreo da Libertadores novamente. Eber, Maicon, foi levando, controlou pelo meio, grande jogada, chute para o gol, colocado na trave! Elias, o rebote, bateu para o gol, para fora! Que jogada do Maicon! Que jogada do Maicon do Figueirense, foi driblando o 3. Concluiu para o gol, bola colocada, ela caprichosamente aí no detalhe. Na resposta, o Elias concluiu para fora. Agora, no segundo tempo, Alano, só jogou o Figueirense até agora. O Havaí está esperando o jogo começar. O Figueirense voltou voando no segundo tempo. O Figueirense tem pressa, quer jogo? Juninho, Júlio César. Passou. O quarto vai expulsar. Está expulso o Júlio César. Cartão vermelho para o atacante do Figueirense. Ele acabaram de sofrer a falta. O Arnan via por trás. Vamos ver o que aconteceu. Braço no rosto. Jogador no banchão. E cartão vermelho. Achei muito rigor ali, Alano, do árbitro, o Kleber Wellington Abad. É claro que ele não tem o replay na televisão, a repetição na televisão, como a gente tem. Júlio César coloca o braço ali. Normal o jogador de futebol fazer isso. E normalmente o arco da cartão amarela. Ele entendeu como uma cotovelada, uma agressão. Eu não entendi como uma agressão. Acho que ele vai procurar o jogador para saber onde está, para conseguir fazer a fita. O Kleber faz uma ótima arbitragem até agora. Mas eu acho que nesse lance ele foi rigoroso demais com o Júlio César. Acho que um cartão amarelo caberia muito bem. Ele interpretou como expulsão. O Júlio César facilita também quando procura o adversário e coloca a mão no rosto. Mas para mim não foi agressão, não. Acabecendo o jogo o Figueiredo com o meio a menos. Fernandes de primeira, bateu para o gol Moreto. Na conclusão de fora, chegou agitando o Fernandes. Mais uma vez, a defesa do Marcelo Moreto, goleiro do Havaí. Jogo absolutamente aberto. 13 minutos do segundo tempo. Robinho. De longe, chute para o gol. Wilson. Estava longe demais, mas é aquela bola que pega na grama antes de chegar no goleiro e cria uma enorme dificuldade. Ele precisa esticar todo. O capitão do Figueirense. A única opção do Robinho. Não tinha mais ninguém para tentar jogar. Júnior Urso está passando. Pará vai levando. Acabou de entrar. Tem liberdade. Aproveita. Chute para o gol. Bola perigosa no Pará de longe. Michael cobra o escanteio. Lado direito. Bola na área. Igor passou. Fernandes. Último toque. Edson Silva. Entre os zagueiros. O Moreto chegou aí na bola, mas ela caprichosamente foi para ali de fundo. Lincoln na cobrança da falta. Pará próximo também. São cinco jogadores do Figueirense na barreira. Pará para a bola na cobrança. Wilson. Rebote do Diego na cara do gol. Tentou a jogada no fundo. Cruzou. Saiu para fazer a defesa do goleiro do Figueirense. Aos 42 minutos. Defesa do goleiro do Figueirense. Ele deu uma passada para o lado esquerdo. Teve que voltar. Um para o Havaí. Um para o Figueirense. Pediu a bola. Ponta. Para o centro do campo. Encerra o Clássico. Um para o Havaí. Um para o Figueirense. Sem vitórias. O Havaí vai para a Série B do ano que vem. O Figueirense fica sem a sonhada vaga da Libertadores da América.